Fala aí galera, beleza? Como é que estão vocês? Tudo bem? Então, vou mostrar pra vocês mais uma mineradora, certo? Que já tenho já um tempo já com ela aqui E com certeza eu já vi prova de pagamento aí no YouTube E ela paga, e paga também no free, certo? Pode minerar aí de boa que ela tá pagando, beleza? Até hoje, certo? Até hoje Então até hoje ela tá online aí pagando aí a galera Esse aqui são as pessoas registradas Os bônus, certo? Aqui a velocidade E quem ela pagou aqui, beleza? Aqui é o total que ela tá pagando, é em dólar, viu? Lembrando Então, aqui algumas... Deixa eu ver... Sobe... É, aqui não tem não Então, aqui pra vocês, ó Você pode minerar no free, certo? Não aconselha ninguém investir Mas você ganha aqui no free, ó Aqui Ó Opa, já saiu Mas você ganha aqui no free 2.000 GS de potência, beleza? Vamos lá Aqui você pode investir 1, 5, 25, 75 dólares e 150 E daí em diante vai, beleza? Quando você tiver Já que você tiver aquele dinheiro sobrando E aí você pode investir Mas por favor, não venda casa, moto, carro Pra investir nessas mineradoras Porque ela pode estar online hoje E amanhã não pode, certo? Mas Enquanto tá online Você vai minerar no free E Desde diante aí Ó, seguinte Pra se registrar, certo? Aqui em cima Beleza? E Aqui é o e-mail Senha E não sou robô E registra Só isso Bem simples Vou apertar aqui no login Eu já vou entrar já aqui Com minha senha Se você quiser entrar aqui Vou deixar aqui na descrição do vídeo Ela, certo? Se você não quiser entrar pelo meu link Galera Coloca aqui Já que você tá Já se cadastrou nela Coloca aqui seu link de afiliado É Pode colocar aqui E você Você é livre Pra entrar em qualquer link Beleza? Ó Esse aqui é meu poder de mineração Tá bom? E isso aqui Não é mineração Através de Afiliados Nada Eu consegui No duro No mesmo Batalhando Ela é minera Doge Litecoin USDT Tron E Bitcoin Beleza? Eu não aconselho a minerar Tron Porque é muito devagar Certo? Eu aconselho a minerar Litecoin Que é Bem Bem razoável Essa O USDT É bem devagar Ó Que eu minerei Isso aqui Foi Uma semana Minerando isso aqui Ó Ainda quanto foi Nem foi um Aqui um Custão dólar Mas Litecoin aqui Beleza? Tá aqui Eu sempre Aperto aqui Em Reinvestir Certo? Reinvestir Ela é tipo aquela Da Quem Quem conhece A resmini Que saiu Tá fora do ar E Não tem previsão De voltar Então parece que Não vai voltar Beleza? É tipo essa Só você chegar em Reinvestir O que você tiver aqui Reinveste Em Aqui ó Poder De velocidade Beleza? Então Vira aqui em cima Ó Deixa mais Aqui em cima Vamos lá É Vamos aqui ó Aqui é O seu link De afiliados Pra você Pegar Né? Que é isso aqui ó Eu tenho Aqui beleza De afiliado É Sai daqui Aí aqui Cada afiliação Você ganha 50GS E por aí vai Nesse aqui Bônus Aqui é o macete Ó Eu vou deixar pro final Mas aqui é o macete Ó A cada Ó Aqui você vai reclamar Você ganha de 5 a 50 Por Deixa eu ver Eu ganhei 5.12 5 a 50 Por 60 minutos 60 minutos É Uma hora E Vendo aqui Histórico Você tá ligado Que eu Tô minerando no free Beleza? Não tem nada Que eu não depositei Não saquei ainda nada Mas já faz mais ou menos Um mês É mais ou menos Um mês Um mês e 15 dias Que você já consegue sacar Mas eu sempre reinvisto E eu nunca vou conseguir sacar Mas eu quero só Poder mesmo De mineração Aqui no Equidral Beleza? Apertei aqui agora E aqui Vem aqui o saque Essas aqui são as quantidades Mínimas Beleza? Pra você sacar Eu tô LTC Que é Litecoin É 0.03 E 331 Tá bom? É razoável Tá bom? Fica no padrão De todas as mineradoras Deixa eu ver aqui Eu acho que essa opção aqui Nunca Ah aqui Confirmar e-mail Apesar que eu tenho que confirmar e-mail Tá bom? É só você chegar aqui E colocar a senha aqui embaixo E pronto Confirma e-mail Deixa eu ver aqui mais Acho que é só Mas por enquanto Aqui ó Cadê? 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 Ih cara Tô me atrapalhando Todo aqui no vídeo É isso aqui Beleza? É o que eu queria mostrar pra vocês Pra vocês fazerem o depósito Certo? Não aconselho ninguém Depositar Mas até hoje Ela tá aí Viva aí Já faz um mês Que eu já tô com ela Ela tá minerando aí pra mim Beleza? Aqui ó 10 dólares Certo? Aqui E você ganha Essa quantidade aqui Aí é só você escolher A forma de pagamento Certo? Aqui tô dando todas as criptomoedas Eu vou botar aqui Dogecoin Vai sair 32 doge Certo? Aí em seguida Você vai aqui Aperta E Pronto Ele cria pra você Um códigozinho Pá Tem um QR code E meu filho Anda brasa Mas Se você for investir Invista No mínimo Beleza? Nada de investir aí Grandes alturas aí Vai investindo Vai sacando Vai reinvestindo Vai sacando E aí É assim que anda Com essas mineradoras Beleza? Mas Galera Esse aí foi a mineradora Tô no level Aqui ó 1.1 Certo? Não sai do level 1 E Aqui É no free Não é Não é Não é com afiliação Certo? Essa velocidade Que Eu não consegui Com ninguém Eu só Toda hora A cada uma hora Eu chegava e clamava A cada uma hora Chegava e clamava E hoje eu tenho Esse poder de mineração Tá bom? Não é muito Mas dá pro gasto Beleza galera? Aquele forte abraço E Fica com Deus E Valeu Tchau 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 Tchau